Fala meu querido, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Malpa, eu sou o Anderson Luiz, seja muito bem-vindo aqui. Antes de começar esse vídeo, já peço pra você deixar seu joinha, compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito, não tem problema se você não quiser fazer isso agora, mas não se esqueça, no final do vídeo faça isso, porque isso dá relevância pro canal e você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Nós vamos agora a opinião do pastor Cláudio Duarte a respeito do comercial feito pela, que vai ser solto aí pela Natura, do Dia dos Pais, onde a Tami Miranda foi contratada pra fazer papel de pai. Eu dei a minha opinião num vídeo, onde eu vou colocar amanhã, talvez vou estar colocando, e eu vou colocar agora pra você a opinião do pastor Cláudio Duarte a respeito disso. Deus abençoe, bora pro vídeo! Olá pessoal, graça e paz, eu tô passando por aqui pra dar uma palavrinha pra vocês, pois algumas pessoas me pediram pra que eu me pronunciasse sobre essa questão da paternidade, de todo esse assunto que nas últimas semanas tem rolado aí nas redes sociais, nas mídias, ok? E algumas pessoas falaram, pastor, o que o senhor pensa sobre tudo isso? Eu quero dar aqui a minha opinião, aí não é questão de estar certo ou se está errado, na verdade eu tô dando a minha opinião pra aquelas pessoas que me seguem e que me pediram pra que eu me posicionasse. Ok? As demais pessoas não estão incluídas nisso, você não pediu a minha opinião, certo? Mas essa é a opinião pra que, pras pessoas que me seguem aí e que me solicitaram. Bom, vamos lá. Quando eu era garoto, às vezes a mãe dizia assim, menino, eu preciso que você vá na rua voando. E ela sabia que eu não era um pássaro. Às vezes ela falava assim, menino, se eu for aí eu te mato. E na verdade ela estava apenas falando numa questão de correção. Às vezes nós falávamos pra mãe, mãe, eu tô morrendo de fome. E nós não estávamos morrendo de fome. Às vezes no namoro se dizia, eu dei um beijo e fui na lua. E você não foi na lua, porque na verdade tudo isso apenas se trata de uma linguagem figurada. Certo? E uma expressão que nos dá o direito de dar essa conotação. Isso é totalmente permitido. Ok? E no que diz respeito, me parece a esse assunto, eu entendo que a linguagem usada, ainda que haja por detrás de tudo isso, um volto, entender se eu não vou entrar nesse mérito da questão, é dizer que a linguagem pra mim é figurada. Não tem como. Ok? Por quê? Porque, por exemplo, eu já vi mães solteiras exercer a função de pai, de mãe e de pai. Eu já vi pais exercendo função de pai e de mãe. Eu já vi meninas, adolescentes, tomarem contas de seus irmãos mais novos, exercendo função paterna e materna de proteção, de cuidado e tudo aquilo. Ainda que hoje essa questão de função seja bem misturada, o que é pai e o que é mãe. Tá certo? Então, eu não tenho problema nenhum e acho até muito, assim, algo muito precioso, ok? Ver uma mulher desempenhar uma função de pai, ou ser ser uma função paternal e o homem uma função de mãe. Ainda que a gente, se for entrar na discussão hoje, o que é função de pai, o que é função de mãe, vai ficar meio complicado, certo? Mas a função de amar, de respeitar, de cuidar, de alimentar uma criança porque ela precisa tudo isso. E se isso vai ser feito por uma mãe, por uma mulher ou se vai ser feito por um homem, isso é indiferente, ok? O grande problema é que a função não transforma a pessoa, por exemplo, existe o pai biológico, ok? Ah, pai é o que cria. Não, 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 não. O que cria e oferece proteção, cuidado, carinho, é apenas uma das maneiras de ser pai. Eu diria que as duas maiores e mais fortes maneiras de exercer uma paternidade ou uma maternidade, como queiram, certo? Seria entender que a parte biológica, né? Essa criança não existiria se não tivesse um pai biológico, é verdade. Mas a fazer simplesmente não transforma a pessoa num pai que vai exercer a função, ok? Então nós temos o pai que faz, ok? O genitor, aquele que foi lá e fez, o filho, a mãe que faz. E nós temos a mãe que cria, ou o pai que cria, aquele que também vai receber este título, certo? A única questão é que a função não transforma o que exerce a função num genitor. E o genitor também, por si só, ele só consegue ser pai no que diz respeito biológico, se não exercer a função. Então nós temos o fazer, vamos colocar assim, e o exercer a função. Então eu acho que quando chama uma mulher de pai é apenas uma linguagem figurada. É porque pai é uma palavra, certo? Masculina. E algumas pessoas acabam sentindo que porque exercer a função se sente um pai biológico e não tem problema nenhum. Só que exercer a função não transforma você num homem, sendo você uma mulher. Exercer uma função de mãe não transforma você numa mulher, sendo você um homem. Eu acho que é isso que precisa. Eu acho que já é muito claro. Estou aqui talvez só trazendo a lembrança e conversando de uma forma mais sóbria. É muito importante. Por exemplo, o cara sente desejo sexual por um animal, isso não transforma ele num animal. O cara sente desejo sexual por um difunto, isso não transforma ele num difunto. Um homem sente o desejo sexual por outro homem, isso não transforma ele numa mulher. Uma mulher sente desejo sexual por outra mulher, isso não a transforma num homem, ok? Então, eu acho que a gente só precisa entender essa questão do figurado, do literal, porque me parece que algumas pessoas estão misturando tudo isso. Ok? Essas crianças precisam de cuidado, precisam de carinho, precisam de respeito, precisam de recursos. E se isso vai vir, certo? De homens ou de mulheres, isso pra mim não vem muito ao caso. Desde que elas sejam amadas, cuidadas, respeitadas, certo? Que entendam o limite do seu próximo, que essa família apresente Deus, o Salvador, o Cristo, né? Pelo menos eu sou pastor, eu me posiciono e estou aqui pra falar do meu posicionamento. Tá certo? Isso é apenas uma reflexão, não sou o dono da verdade, mas gostaria de compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a todos aí, graças e paz. Deus abençoe a sua família. Fique com Deus. Tá aí gente, então não se esqueça de deixar aquele joinha, compartilhar. Comenta aí embaixo, você é da mesma opinião? Você tem essa mesma opinião? Qual a sua opinião? Será que uma mulher fazendo papel de pai como homem, se colocando como homem, no dia dos pais te representa como pai? Será que um homem te representaria como mulher no dia das mães? Eu acho que as coisas estão ficando meio preocupantes, meio conturbadas, meio trocadas. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Mais sobre esse assunto, no vídeo de amanhã, não se esqueça de assistir. Eu vou estar soltando amanhã um vídeo a respeito disso. Nós vamos estar falando um pouquinho mais a respeito disso. Se você gostou do conteúdo, deixa o joinha, compartilha, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a gente aí nas redes sociais. Clicando aí em mostrar mais, você tem todas as nossas redes sociais. É só seguir a gente lá, tenho certeza que você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. Deus abençoe, muito obrigado pelo teu carinho e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.